Eu, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputado Hélder Amaral, tenho, como sabe, muito apreço pelo Sr. Deputado. E a última coisa que eu gostaria é que o Sr. Deputado ficasse triste com o maior partido da oposição, porque eu também acho que ainda um dia vai ficar muito triste por se pertencer ao partido mais pequeno da coligação. É que o Sr. Deputado, que fala tanto em credibilidade, acaba por apadrinhar com estes seus gestos uma política que tem conduzido o país ao empobrecimento. E eu estou disponível para receber o Memorando da Troika, o atual, e gostaria até que o Sr. Deputado fizesse uma grelha comparativa entre o texto inicial e aqueles que o Governo negociou à socapa sem consultar nenhum partido deste Parlamento. Eu aceito esse reto e aceito que o Sr. Deputado me o envie. E depois gostava também de lhe lembrar ao Sr. Deputado, no Memorando da Troika, estava lá que iam tirar o subsídio de Natal a todos os portugueses no ano de 2011, sem ter sido necessário, porque houve uma sobreorçamentação no orçamento. O Sr. Deputado não estava. Estava escrito no Memorando da Troika que o IVA para a eletricidade e para o gás tinha que ser a 23%? Não estava, não. Estava escrito que havia... Estava escrito no Memorando da Troika que os estudios aumentaram em 50% até 80% o preço dos transportes em Portugal? Não, não está. Estava escrito no Memorando da Troika que os senhores querem privatizar as águas de Portugal? Não, não está. E o Sr. Deputado, estava ou não estava escrito no Memorando? Sr. Deputado, estava ou não estava escrito no Memorando? A privatização da RTP. E já agora, para terminar, pergunto-lhe. O CDS já se decidiu? Está a favor ou está contra a privatização da RTP? Até há um mês atrás estava contra. Obrigado.